Música Oi gente, o vídeo de hoje é... Gravidez, diário de gravidez de 11 semanas Finalmente fiquei sabendo quantas semanas tem, né, pra eu poder começar o diário da gravidez Bem, eu não sei direito como fazer esse vídeo É a primeira vez que eu faço o diário da gravidez, 3 gravidez Na verdade, desde que eu tô fazendo o YouTube, eu não fiz o diário da gravidez da Elisa, né Então é a primeira vez Mas enfim, vou falar mais ou menos como foram essas 11 semanas Eu, na verdade, tenho passado muito mal Muito, assim, eu não tenho azia Eu vi que azia é uma coisa bem comum, assim É uma coisa comum, né, as pessoas terem e tal Eu nunca tive azia em nenhuma das minhas gravidez, não Agora o problema que eu tô tendo com essa Ai, meu cabelo O problema que eu tô tendo com essa é enjoo Gente, enjoo, assim Que não tem fim Assim, eu acordo com enjoo Aí eu tomo um café Talvez ele me dá um tempo, assim, um minutinho durante o dia Mas eu já volto de novo com ele, assim É praticamente um enjoo total o tempo inteiro, entendeu E é muito complicado manejar Porque às vezes eu tenho que, por exemplo, fazer almoço, fazer comida E o cheiro da comida me incomoda, assim, de um jeito absurdo E outra, eu às vezes, muitas vezes me obrigo a comer também, assim Porque se eu for deixar, por exemplo, pra quando eu tiver vontade Como eu tô enjoada o tempo inteiro Eu quase não tenho vontade de comer, entendeu Então eu não posso fazer isso, né, gente Então eu tenho que estar sempre comendo Eu, no geral, a comida aqui em casa é saudável Eu tô tomando uma terna Aliás, nós tô misturando 500 coisas É, falando de comida, eu lembrei que eu tô tomando uma terna Enfim É, o único composto que eu tô tomando é uma terna O ácido fólico em si É, eu já, na verdade, já tô chegando na décima segunda semana E até onde eu sei, até onde o médico falou É até a décima segunda semana que se toma o ácido fólico, né É, mas eu acho que uma terna já é bem completo Na gravidez da Elisa eu tomei uma terna A gravidez inteira, mas ainda a época que eu amamentei Eu tomava uma terna Então, tô nisso, tô tomando uma terna É, até agora eu só fiz uma visita no médico Que foi quando ele agora me mandou, né Toda aquele, aquela penca de exames, né Que eu vou ter que fazer agora E, então, só fiz uma visita Eu só fiz a eco até agora O único exame que eu fiz foi a eco É, não fiz mais nenhum Inclusive, tenho que sentar pra ver isso Pra poder fazer É, enfim, tô começando agora, gente Porque agora que eu comecei a ver Quantas semanas tinham Na verdade, eu não sabia, né Que eu tava grávida E o fato de eu estar enjoada o tempo todo Fez com que eu desconfiasse E daí eu fui, aí eu fiz um remédio Eu fui na, eu fiz aquele teste de farmácia O meu teste de farmácia sempre dá certo E deu certo, deu positivo Aí foi toda uma sessão pra poder marcar o médico Pra poder ter a eco Pra poder saber de quanto tempo Então, assim, eu só pude saber agora Com 11 semanas E, mas eu já posso dizer pra vocês Que até agora, todo esse tempo O que eu tive muito foi enjoo mesmo Foi, assim, na verdade É o que tá mais me incomodando nessa gravidez A da Elisa eu senti enjoo também Mas não chegou, não chegava tanto, assim Era alguns dias da semana Um ou dois dias da semana Nessa gravidez eu tô sentindo enjoo todos os dias Assim, dá pra contar quando eu não tô enjoada, sabe Mas, enfim Minha alimentação continua saudável Eu continuo, sabe, comendo normalmente E daí eu tô tomando, né Como eu falei, uma terna Que o médico indicou E o ácido fólico ele não indicou mais Porque já tá fechando Dessa semana já vai fechar 12 semanas Então ele falou que Não há necessidade depois de 12 semanas E é isso, gente Fora o enjoo Eu não tô sentindo mais, assim, nenhum problema Eu vi que quando eu comecei Eu comecei a tomar materna Umas semanas pra cá Como na época eu ainda não sabia que tava grávida Eu não tomava materna O que eu sentia muito Era também cansaço Cansaço, cansaço Sono, sabe Muito sono, muito cansaço Isso também ajudou a pensar Que eu realmente tava grávida E agora como materna Ele tá me ajudando muito com relação a isso Eu vi que Como eu tô suplementando, né Como materna Eu vi que diminuiu um pouco o meu cansaço Isso é bacana Por mais que eu ainda sinta, né Vontade de dar um cochilinho Eu sempre dou Vira e mexe com a Elisa A Elisa dorme de tarde Então me dá esse tempinho Às vezes até durmo com ela Então tá bacana Eu tô conseguindo, né E de tarde Lembrando que os meus filhos de tarde estudam Então amanhã a minha é bem corrida Faço café, faço almoço Ajudo eles com a lição Até já fiz um vlog no meu dia a dia Aqui pra vocês saberem mais ou menos Quando eles vão pro colégio E a Elisa vai dormir É esse tempo de calmaria que dá Que geralmente eu consigo descansar E muitas vezes até eu consigo dormir junto com a Elisa Então é bacana Eu tô conseguindo manter assim Um dia gostoso Assim, sabe Com um horário de descanso E tudo bacana pra mim E o materno eu tô vendo que tá me ajudando Que tá me ajudando assim A energia, sabe Não tá me... Eu não tô me cansando tanto Quanto eu me cansava antes Sem o materno Azia Esse tipo de coisa Eu realmente não tô sentindo Como eu parei de suplementar Vocês sabiam que eu fazia academia, né Eu fazia academia Então eu suplementava Eu agora parei a academia Porque eu tô... O médico quer primeiro Ver todos os meus exames Pra depois falar pra mim Que tipo de exercício eu posso fazer Eu quero fazer exercício ainda Quero continuar Mas eu vou primeiro esperar Eu fazer todos os exames Primeiro... Esses primeiros pelo menos Ele dá uma olhada na minha eco Fazer tudo E daí conversar direitinho com ele Nessa segunda visita Que eu vou ter com ele E daí ele vai me falar direitinho O que eu posso O que eu não posso fazer Na academia Então... E os primeiros três meses Também eu não tava me sentindo muito bem Em fazer Porque a gente sabe Que os primeiros três meses É bem delicado Então realmente eu tô esperando Passar essas doze semanas, né E daí já pensar assim Na academia Pro mês que vem Já pra abril E... Então vou falar com vocês Vou falar que tipo de exercício Tô fazendo Vai ter um videozinho E... Mas eu vou pra academia Quero fazer alguma Alguma movimentação Eu quero fazer Porque eu lembro que Com a Elisa Foi bem complicado Eu tive uma... Uma... Uma gravidez bem assim Cheia de probleminha Eu... Eu sangrei Alguma, sabe Então eu quero que o meu corpo Fique mais resistente Nessa gravidez Fique melhor E segure melhor E tenha mais força Assim Né Então... Então por isso eu faço Questão de continuar a academia Como antes eu suplementava Eu fazia academia E suplementava Eu conseguia manter Um peso bacana De 55, né Todo mundo sabe aqui Que... O pessoal que me segue No canal sabe que Eu tenho um problema Pra manter um peso Eu tenho facilidade De emagrecer Então eu conseguia Manter bacana 55 Porque eu malhava E suplementava Como eu parei De suplementar Eu baixei Eu agora Tô com 50 E eu tô querendo Agora Verificar Depois também Vai ter que ser Depois de todos os exames Né Com a minha médica Tô querendo ver Uma maneira Pra eu conseguir Manter um pesinho Melhor Né Não sei Com relação A suplementação Vou ter que falar Com ela sobre isso Não sei Se eu vou poder Tomar algum tipo De hipercalórico Ou coisa assim Não creio Talvez não É... Mas enfim Vou falar com a minha médica Direitinho E os próximos... Os próximos vídeos Aí vocês vão acompanhar Então tudo que vai acontecer Eu vou falando pra vocês Tá E... Então eu emagreci um pouco Ao invés de eu engordar Nos primeiros três... Nos primeiros três meses Eu emagreci Justamente porque eu parei De suplementar Justamente porque eu parei De suplementar Então eu acabei Baixando um pouco de peso É... Mas agora eu vou... Vou reverter isso Vou ver se eu consigo Né De alguma maneira Adquirir de novo Eu quero manter Um peso bacana Até depois Eu lembro que Na gravidez do Nicolas Eu cheguei a 60 Eu quero chegar A mais ou menos isso 60 quilos Pelo menos E... Até porque Na época da amamentação A gente perde muito peso Né Então eu não quero chegar Na época da amamentação Com um peso abaixo de 60 Pelo menos não é o que eu gostaria Né E... Enfim, gente Então na verdade A minha única reclamação Desses três primeiros meses É realmente É... O enjoo Meu Deus Como eu enjoo O tempo inteiro Qualquer cheiro Qualquer coisa Não importa se é doce Se é salgado Qualquer tipo de cheiro Me enjoa De um jeito absurdo O carro me enjoa Gente Eu entro no carro Eu já começo a passar mal Então tem sido bem complicado Eu espero que agora Depois dos três meses Isso dê uma estabilizada E eu consiga Sabe? Dar mais uma relaxada Com relação a isso Porque tá bem complicado E é isso Esse é o diário Da gravidez De onze semanas E... Não sei De quanto em quanto tempo Eu vou fazer Agora foi o que eu falei Vai ter os exames E tal Provavelmente lá Pela décima terceira Semana Eu vou fazer outro Fazer um update Pra vocês Que eu já vou estar Com os exames E tudo E falo um pouquinho Como tem sido Tá bom? É isso Muito obrigada Pra assistir esse vídeo E até o próximo vídeo Gente Beijo Tchau Resolvi voltar um pouquinho Que eu tinha esquecido De mostrar Viu? O meu primeiro Então tá meio estranho Eu esqueci Até vou dar um zoom Out maior aqui Porque eu esqueci De mostrar O tamanho da minha barriga Gente Deixa eu mostrar pra vocês Quero ver se eu mostro sempre Assim Tá mais ou menos Viu gente? Porque é onze semanas ainda Tá? Então Ó Tá meio grandinho Né? Ó Esse é o tamanho Da minha barriga Dá pra ver? Aqui Ó Ó Tá mais ou menos Né? Tá tipo aquela Barriguinha de inchado Sabe? De Quando você fica inchada Que sei lá Enfim Por algum motivo Você tá inchada Tá mais ou menos Essa barriguinha Né? Eu não tô Uma barriguinha Muito Ó lá Né? Mas dá pra ver Ó Porque geralmente A minha barriga Ela é mais Mais retinha E tal Então dá pra ver Tá bem Pouquinho Mas é meio Barriga de inchaça Né? E Enfim Então fica meio assim O começo da gravidez Ele é meio estranho Essa barriguinha Meio diferente Então tá gente É isso Agora eu vou Beijo Tchau 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 Tchau, tchau.